Oi, galera do Roblox! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a mami. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para gravar em um parque de diversões. Uhul! A gente está no parque de diversões do Roblox! Sim! Olha, tem muita coisa! Tem! Beijo para a escrita que está aqui com a gente! Um beijo! E vamos ver aqui, pessoal. Ai, qual que a gente vai aprender o Roblox? Você escolhe, Fih? Duni, duni, tessalha, minha língua, eu não sei qual escolher. Então tá! Na Roda Gigante? Gente, eu já gravei no Beto Carreiro e eu fui na Roda Gigante. Dava medo de verdade, gente. Dava rápido de verdade. Dava, né? Aham! Igual no jogo, aconteciam as mesmas coisas no jogo. Então, pessoal, vamos na Roda Gigante. A Bela já se mandou lá na frente. Eu estou aqui atrás com a mamãe. Me espera! Ah, não! Quero esperar a minha mãe. Vem, vem! Vai, meu Deus! Pulei! Tá, nesse próximo. Vai! Vai! Vai algum aqui! Aqui! Vai! Vai! Pula! Ué, pessoal! Conseguimos ir junto! Uma hora depois, a filha e a mãe conseguiram. Mãe! Uau, olha a visão desse lugar, pessoal! Gente, eu sinto que sempre as coisas caem. Sempre. Tipo, eu sinto que a cama vai cair, eu sinto que a casa vai cair, eu sinto que o brinquedo vai cair, eu sinto que tudo vai cair. Uau, pão, 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 pão. Gente, a gente foi na Roda Gigante, né? Deu um frio na roda. Tchau, pessoal! A gente vai curtir outros brinquedos! É, esse foi chato. Vem aqui nesse, Bela. Vamos ver o que tem nesse. Aqui, acho que não tem nada. Só tem um coreto, né? É. Vamos se divertir com nada, mãe. É brinquedo! Vinha! Cadê? Vinha! Aqui! Cadê você? Aqui! 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 Gente! É a Big Tower! Não, gente, eu não teve coragem de ir nesse. O pai e a mãe se tiram muito pra mim, mas eu não fui. Eu fiquei... Ai, meu Deus! Ah, tadinha da menina. Ai, meu Deus! Tá, meu Deus! Beijo pra menina. Eu não acredito que isso vai girar. Beijo por... Eu não acredito, gente. Beijo pra todo mundo que vem com esse brinquedo pra gente. Beijo para todos. Beijo! E também beijo pra menina que não conseguiu ouvir. Que menininha. Ah, é? Teve uma amiguinha lá. Gente, olha isso! É assim? Será que é assim no Batcaeiro? Não, não é assim. Ele só sobe e cai. Olha pra baixo. Gente, que loucura! Nossa, gente. Eu olhei pra baixo e me deu uma tontura. Ah, não. Eu tô com medo. Caiu! 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 Nossa, quando eu olho pra baixo, me dá um gelo. Um gelo na barriga. Temos que esperar o brinquedo descer pra ninguém se machucar. Ok. Não, já pulei. É, bela. É bela e daidinha, gente. Eu sou variada. A gente tem que pegar... Meu Deus, eu estou vendo o teto. Agora, onde a gente vai? Aqui do lado, filha, tem alguma coisa? Vamos! Olha, tem o Papai Noel pra celebrar o Natal! Não tira fogo, Papai Noel! Ai! Bati minha cabeça. Papai Noel não vai te dar presente esse ano. Papai Noel, eu quero presente. Não vou ganhar, só amanhã de manhã. Então vamos a esse brinquedo. Tem algum brinquedo aqui? Ou será que não? Pessoal, vamos ir a esse brinquedo porque a gente gosta de aderir. Annalena, só não pode pular. O que essa menina tá fazendo aí? Eu acho que essa é a menina que ficou de fora daquele brinquedo. Tá ok. Nossa, ela se matou. Não pula porque senão acaba morrendo. Ai, gente, tá escuridão. Ah, não. Ah, não. É igual aquele que a gente entrou no barco pirata lá, na ilha pirata, pessoal. Oxi, oxi, o que que é isso? Eu não tinha isso, não. Olha que top. Pega a cruz lá. Pega a cruz, mãe. Gente. O que que é isso? Olha. Meu Deus. Pega a cruz. Ah. O que que é isso? Olha a menina ali, meu Deus. O que que é isso? O que que é isso? Ai, meu Deus. Meu Deus. Que susto, gente. Que top. O que eu amei, vamos de novo. Não. Tá, tem a cabeça de alguém ali, ok. O que que é isso? Ai, que susto. Gente. Me deu um susto, eu não sabia que ia levantar. Eu também não. Não, depois de ver aquela coisa que não era dizer as luzes, eu vou ficar traumatizada. De nada, gente. E eu? Olha. Ah, apareceu aquele monstro do vídeo do Lox lá. Eles estão saindo. E sabe qual brinquedo eu quero ir com você agora? Qual? Na montanha russa, porque esse não é a montanha russa, né? Olha. Olha. O fantasma acompanhando. Ele tá chegando perto. Ufa, foi embora. Tchau, nunca mais. A gente vai entrar. São só os olhos, os cérebros. Nada de... Gente, minhas pernas, eu não sinto minhas pernas. Eu não sinto minhas pernas, meus braços. Igual o que a mãe fala, eu não sinto meus braços. Olha aqui, olha o cemitério. Olha aqui. Cemitério, pessoal. Olha aqui, o cemitério. Pessoal, deixa muito like nesse vídeo, porque esse vídeo tá merecendo muito like, né, Bela? Olha o fantasma, deu pra ver. E se inscreva aqui no canal, né, pessoal? Sim. E muito like no vídeo, porque esse vídeo tá merecendo. Ok, pessoal, nós vamos dar uma volta, porque eu comprei aqui, pra gente poder andar com a esse. E a gente vai muito rápido, porque a gente gosta da adrenalina. Pessoal, brincadeira, vou mais divulgar de mandar pra curtir o clima. Nossa. Nossa, tá balançando, mãe. Não vai mais rápido. A mãe gosta de aventura, eu odeio. Amo aventura, pessoal? Pessoal, paisagem do lixo. Do lixo. Gente. Aqui, ó, tem uma paisagem linda das árvores. Ah, e aqui do lado aqui é a montanha russa, pessoal, que a gente quer ir. Finalmente apareceu você, né? Aqui também. Olha que top que tem as coisas aqui, pessoal. Esse mapa, esse brinquedo é muito grande. A gente vai parar aqui? Não, eu quero voltar. A gente pode parar onde a gente quiser, eu acho. Vamos ver. Ah, tá. Olha isso, você viu? Porra! Você viu? Meu Deus, vai cair. Vai cair o ônibus. Aqui tem uma montanha russa? Vai cair o mundo. Vai cair o dia. Pula. Por quê? Porque aqui tem montanha russa. Pula. Pulei. Pulei. Ah, se você pular, eu também não caio. Estamos subindo, pessoal. Parece que a gente tá indo reto, né? Não parece que a gente tá subindo. A gente tá indo pro paredão, sei lá. Paredão. Pro infinito. Paredão. Paredão. Ai, meu Deus. Ele vai cair, gente. Ele vai cair. Ele vai cair. Ah, vai morrer. Pela. Pela. Meu Deus. Para de chorar no meu ouvido. Oh, o loop. Não entendi nada. Gente, eu só me lembro de ter escutado o grito da minha mãe e só isso. Meu, cadê a Annalina? Bora pular. Um, dois, três. Um, dois, três e... Eu não consigo pular. Foi. Pulei. É ponte. É ponte. É ponte. É ponte. Que isso? É ponte. Dá pra ver o parque inteiro, pessoal. Olha, essa era a montanha-russa que a gente foi, né? Essa é a montanha-russa que a gente foi. Não, a gente foi, foi em outra. Essa aí, tira foto, sabia? Vamos nessa ali? Mãe, eu não consigo parar. Pessoal, por lá, filha. Pulei. Cadê você? Ai, machuquei meu tornozelo. Ah, me pegou de novo. Pulei. Eu acho que é aqui, ó, Bela. Aqui, ó. Salve essa montanha de Maumé. Pessoal, mas qualquer coisa a gente vai de novo, porque a gente pagou. A gente vai 500 vezes, porque a gente pagou o book. E nós vamos... Ah, dá pra tirar fotinho nesse, né, Bela? E vamos, pessoal, subir. Sabe o que faz aqueles barulhos? Olha lá, tá tirando muita fotinho, pessoal. Tá vendo lá? Tá tirando fotinho. Daí depois, quando passar numa placa, a gente vai ter que ver a nossa fotinho, né, Bela? Será que a gente vai fazer isso? A gente pode ir mais de uma vez. Ó, olha a fotinho lá, filha. Dá um sorriso. X! 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 no sapatinho. Bonito. Olha lá. Você tá atrás da cabeçuda. Olá, 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 olá. Olha aí, então. Oxi, só dá pra ver a mãe. O dia ia faltar. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, galera. Tchau, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu!